Bom, então vamos lá. Ó, pra quem não entendeu, pra quem não sabe que jogo é esse, esse jogo chama S.O.S. S.O.S. pra quem não sabe é a sigla de Socorro. Socorro of Selva, entendeu? Socorro of Selva, traduzindo pra quem não sabe dos inglês aí. Aí esse jogo é o seguinte, mano. Eu tenho que achar a relíquia. Se eu achar a relíquia, eu jogo... É tipo jogos vorazes, eu tenho que achar a relíquia. Pera aí, porra, tá, ó esse som, né, velho? Aí, obrigado, humildaço. Eu tenho que achar uma relíquia, são três que tem no mapa inteiro. E são 16 ou 15 pessoas, não lembro exatamente. Aí eu tenho que achar uma das três relíquias. Nessa relíquia, eu vou ter uma arma de... como é que fala? Uma arma de fumaça. Eu vou atirar ela pra cima. E aí todo mundo vai ver que eu vou... O que eu achei é a relíquia. E todo mundo vai vir pra cima de mim. Aí eles podem me matar pra pegar a relíquia. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu tenho que tentar fugir da ilha. A pessoa pra sair, ela tem que achar essa relíquia. Chamar o avião e... Aí ela consegue sair da ilha. Tá vendo aquele bicho que tava com o bagulho nas costas? Você tem que matar aquele bicho, que é difícil pra caramba. Aí você mata ele e pega a relíquia que tá nas costas dele. Ah, o cara é deadly e generoso. O que que é deadly? Generoso e amigável. Não tem cara muito ser amigável não, mas tudo bem. Harmless. O que que é harmless? Harmless. Não sei o que que é isso não. Blatrower e deadly. Não sei o que porra o resto também não. Hello guys. I'm very friendly. I love you. São 16... 16 negros por sala, se eu não me engano, velho. Não, esse jogo é muito legal, velho. O problema é que só tem inglês, né? Aí cês tão... Cês tão ligados no inglês do pai, né, mano? Cês tão ligados. Cês tão muito ligados. Cês tão ligados. Ah, traidor em outra casa. Didi, fala pra caralho, mas quero ver ele nessa porra aqui. Vai... Ô, ô, como é que fala aí os bagulhos em inglês e tal? Vai tomar no seu cu. O que que significa mortal, mano? Tipo, mortal. Harmless é traidor, tá? E mortal? O que que é mortal? Tipo, o cara é mortal, tipo, mata as pessoas? É isso que o jogo quis dizer? Não, o Didi tira onda pra caralho, mas eu não sabia nem falar português nesse arrombado aí. Mas eu não entendi, mano. So sorry. Beleza, vamos pegar esse bagulho aqui. Tem alguma coisa pra cá, será? Perigoso. O cara não é perigoso não, o cara não me conheceu pra saber que... Coitado, né, maluco? Mexe comigo aqui. Tá, vamos lá. Vamos focar aqui no play aqui. Provavelmente essa parada sempre tem... Sempre tem essa merda. Tá, melhor que nada, vamos pegar essa bosta aqui. Vamos embora, fi. O que que vocês tão falando aí? Não sei se... Eu não tô entendendo. O que você tá falando, cara? Caralho, gordinho. Cala a boca. Vamos jogar, vai. Vamos embora, gordo. Vamos... Vai, vai, gordinho. Vamos embora. O cara tá perguntando de canal, velho. O cara tá perguntando de canal, velho. Vai tomar no cu. Vamos jogar essa porra aí, ô seus arrombados. Aê, time. É isso aí. Gosta sim, ó. Vamos lá, time. Unido aqui, ó. Ninguém fala... Ninguém entende nada do que o outro tá falando, mas vamos lá. Inglês e espanhol é fisque, porra. Eu acho que já passaram aqui, hein? Já passaram aqui, time. Como é que fala já passaram aqui em inglês? Alguém me fala? Nossa senhora, essa parte é muito escura, velho. Beleza, show de bola. Some bode, aoré de passeio de aqui. Entendi, show de bola. Perfeito, seu inglês. Tá quase... Tá prendendo comigo, hein? Quem que falou? Deixa eu ver. A Laura. Laura, perfeita, fia. Deve ser sua primeira live aqui, mas já aprendeu o inglês, né, mano? Hello. 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 Come on, come on. Behind, behind. Oh, sorry. Caralho, já quebrou todos meus ossos, mano. Vai, filho, depois faz amizade pra comer a mina, porra. Parece que o cara tá lá fazendo chavequinho na mina e eu tô aqui apanhando. Oh, filho de capa. Oh, filho de capeta. Beleza. Deixa eu ver essa porra aqui. Dei porrada, não caiu merda nenhuma, não. Ah, eu já fiquei infectado. Ah, tá tirando, mano. Ah, vai se fuder, velho. Fiquei infectado porque aquele filho da puta ficou chavecando a menininha. Filha da puta. Peguei alguma... Oh, mano, eu pego as paradas, nem sei o que eu pego, mano. Essa mina vai me matar, velho. Ah, não. Ah, agora que eu vi... Oh, filha da puta. Cê tá me batendo porque, ô, vagabundo. Ih, vai dar merda, hein. Já tem quatro no time já, hein. Como que eu sei que eu tô infectado, galera? Eu ainda não peguei a parada, não, mano. Esses caras vão me matar, mano. Tão com cara de... Tão querendo me matar, esses filhos da puta. Ah, os caras tão fazendo troca-troca ali no mato, mano. Vai se fuder. Peraí, sobe. Sobe, fia. Ih, já passaram aqui, hein. Ah, filha da puta. Eu não sei o que eu pego. Eu saio pegando tudo, velho. Eu só falo o shit, motherfucker, e os bagulho assim. Ah, é o cara fez cagada ali. Mano, depois que eu morri pra aquele gringo sem vergonha, eu desconfio de todo mundo mesmo. É óbvio, velho. Ah, é verdade. Agora realmente eu vi que eu tô infectado. Caralho, viado. Tem todo mundo aqui no... Se eu tivesse uma faca, eu matava todos esses filhos da puta aí. Tem todo mundo aqui no... Tem todo mundo aqui no... Amazô. 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 Há alguém. Olha... Tá Pega as paradas, nem sei que porra é essa, véi. Ah, só dava pra usar uma vez. Merda, hein. Tá, tem um cara aqui que não é do nosso time, véi. O que ele tá fazendo aqui, mano? Essa porra vai dar merda, véi. São três pessoas pra sair. A gente tá em quatro. Tem mais um cara perdido aqui. Ou seja, estão cinco. Mano, tem muita gente, galera. Caralho, não vai rolar, mano. Ah, mano, isso aqui vai dar uma merda. Se eu tivesse com uma arma, pelo menos, pra me defender. É. Vamos lá. Sai, sai, sai. Foge, filho. Foge. Nossa, eu não tô enxergando nada nessa merda. Ai, não, 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 não. Sai. Puta que eu pari. Eu tenho um filho de... Ah, eu vou embora, mano. Não vou ficar aqui, não. Tem cinco negros nessa porra, velho. Mas nem fudendo que eu fico nessa bosta, hein. Ah, não. Sai daqui, nega. Ah, tem outro ali. Puta que eu pari. Puta que eu pari. Puta que eu pari. Ó, a mancha preta caindo aqui na minha cara, ó. Mas se eu comer isso aqui... Ele já dá uma ajudada. Mas o problema é que eu tenho que achar mais. Eu já tô na merda. Ai, cacete! Ó o filho de satã ali. Ai, nega. Calma, nega. Calma, nega. Tudo, amigo. Irru. Verdade, né. Tem que achar seringa, mano. O problema é que eu não vou achar seringa nem fudendo que eu sou burro. Eu ainda não decorei esse mapa, velho. Ai, que... Que susto, filho da puta. Eu pensei que tava morto, caralho. Ah, mais um aqui. Hoje é o dia dos filhos de satã vindo atrás de mim. Ó, vamos pra aquele lugar ali, ó. Pra aquele lugar parece que tem alguma coisa. Beleza. 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 Sai do time lá. Dá nada, não. Vamos ver qual que é do Paraná. Ah, velho. Puta que pariu. Não tem uma arma pra mim nessa porra. Só tem os filhos de satã ali, mano. Aqui provavelmente também deve ter o filho de satã. Ah, ele ali. Ai, cacete. Aqui, achei um bagulho. Ai, caralho. Que susto. Porra, já quebrou, mano. Vai. Vai tomar no seu cu. Me respeito. Ai, caralho. Não, não, não. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, caralho. Agora que eu vi que eu não tenho fruta. Puta. Ah, agora já era. Caralho. Eu pensei que eu tinha fruta, mano. Eu me fudi. Eu me fudi pra caramba. Eu preciso de comida, velho. Ai, eu preciso de tudo. Preciso de comida, uma arma. Uma nova vida. Ah, olha o satã ali, ó. Olha lá como ele fica, ó. Filho da puta. Vamos lá em cima. Ali em cima tem um bagulhinho. Eu preciso achar aquela porra daqueles carros que vocês estão falando. Mas eu não sei onde tá. Tá, já passaram aqui, mano. Olha, eu quero achar pelo menos alguma coisa pra eu me defender, velho. Tem um bagulho ali embaixo. Bom. Tem mais um bagulhinho aqui pra gente pegar. Ah. Aê, moleque. É disso que eu tô falando, filho. Ali, ó. Boa, mano. Ahá. Tá tirando. Sai, 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 sai. Agora você vem. Agora vem cá. Aí, ó. Tô falando. Vem aqui agora que agora eu tô aqui, filho. Agora eu tô armado. O bagulho tá louco. Preciso de vida de novo. Deixa eu voltar lá pra bater no bagulho. Vocês falaram que se bater no negócio ali, ele cai fruta, né? Cadê? Aqui. Aqui. Bom, tô achando que já passaram por aqui, mano. Ah, não vai abrir, né? Vou só gastar minha faca. Ah... Pode ir, pá. Já sei onde é que é. Não, não sei, não. Isso aqui é diferente do que eu fui na outra vez. Vamos ver o que que tem ali embaixo. Perdi vida, burro. Opa, mais. Eu acho que eles dão só dois, mano. Cara, ele tinha um primeiro socorro, mas eu não consigo pegar, porque eu não tenho porra da... Ai, mas pelo menos eu sobrevivi mais que as outras já, hein, mano? Pede de começar a merda de novo. Mas eu não consigo abrir aquela caixa, mano. Eu vou ter que precisar da chave. Não tenho chave. Caralho, passaram aqui. Limparam tudo, mano. Deixa eu ver no mapa. Nossa, eu tô na casa do caralho, velho. Tô longe pra caralho, velho. Eu acho... Putz. Aplausos 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 Tá ali onde eu já passei, mano. Putz. Ali o carro. Já passaram aqui no carro, já, né? Ah, seringa ali. Aí, galera, achei uma seringa. Aê, moleque! Desenfecitei, cuzão. Chupa. Chupa, Brasil! Chupa, Brasil! Quem falou que eu ia morrer aqui, ó? Chupa, Brasil! É nóis, cachorro louco. Tá, o problema é que eu fui burro que eu quebrei a porra do vidro com a minha... Com a minha faquinha, mano. Então, eu perdi minha faquinha, tá? Deixa eu voltar pra ver onde que eu tô mesmo. Tá, eu tenho que vir pra... Nossa, eu tô longe pra caralho. Galera, as Selicas ficam nesses quatro pontos que tem a cabeça aqui, né, mano? Ou não, é tipo, é meio troll. Não, nada a ver. É lá que tá mesmo. Ah, puta que me pariu. Ah, outra ali, ó, o Satanzão. Tem o Satanzinho e o Satanzão, mas o Satanzinho é o branco e o Satanzão é o preto. Ali, ó. Quero subir ali, ó. Aí, faca, porra. Será que tem alguma coisa ali, velho? Não, pensando bem, eu não vou ali, não. Vou aqui pra baixo mesmo. Caralho, falar que eu não jogo muito... Mentiu, hein? Opa, cura. Show. GG. GG, cura. Caralho, agora eu tô indo bem, mano. Ah, moleque. GG, hein? Bater ali o bichão como, filho? Só que... Tchá, 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 tchá. Esfaquei a porra toda. Deixa eu ver pra onde que eu tô indo, porque eu já tô me perdendo já. Tá, eu vou pra aquela lá, velho. E aí, digão, tudo bom, filho? E aí, digão, tudo bom, filho? O que é que esse bicho dropa, velho? Porque eu não entendi até agora. Eu tô vendo esses bichos dropar umas paradas, mas que porra é essa, velho? E aí, cacete, boa. Não, eu tô indo melhor que nas últimas plays, velho. Na moral. Mas eu ainda não entendi qual que é a porra aqui que eu vou botar fuck. Não tem mais espaço. Ah, munição de arma. Que bosta, não tenho arma. Folda-se, então. Ah, beleza. Eu tava indo pra um lugar, afinal, eu fui pra outro. Vamos, vamos aqui mesmo, folda-se. Eu tenho seis minutos pra sair ali em cima, time left. Ai, capeta. Foda que a gente tem que achar onde tá relíquia aqui, mano. Provavelmente deve estar em um lugar fodido. O problema, eu acho que não é nem um lugar fodido, tá ligado? O problema é o bicho fodido. Nada mais que eu tô sozinho. Eu acho que eu não vou matar, não, mano. Mas eu sou vida louca, eu sou hardcore. Tem um bicho ali. Eu quero subir aqui, ó. Será que tá aqui? Vamos entrar aqui em cima pra ver qual que é o bagulho. Entrei no caminho da dourada aqui, ó. Eu estou indo para ver qual que é o bagulho. Meu amigo, você tem antidotes? Hello? Você tem antidotes, amigo? Oh, é você! Eu pensei que estamos juntos agora! Ok. Como você está? Onde você vai? Onde? 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 Onde que você vai? Onde? Sextra! Eu tenho os carregos! Para ir! Onde que você vai? Eu tenho um carregão! Eu tenho um carregão! Eu tenho um carregão! Eu tenho um carregão! Eu não tenho nada aqui, velho. Eu não tenho nada aqui. Caralho, a gente vai perder, mas a gente tem que ir lá dentro, velho. Deve ser lá dentro que tá parada, galera. Vamos lá dentro, mano. Tá aqui dentro, mano. O meu cintinho do Homem-Aranha tá falando que tá aqui dentro dessa porra, velho. Tá, aqui não tá. Opa, mais uma faquinha. Caralho, eu tô homem e faca aqui já, fi. Mano, eu tenho certeza absoluta que o bagulho tá aqui dentro, velho. Tô pegando as paradas que nem louco, nem sei o que é, mano. Aquele famoso Zé Lutinho, né? Ué, mano, o cara já passou por aqui? E... Não tô entendendo, velho. A parada tinha que tá aqui, mano. Não, eu tô fora. O bagulho é pra lá, velho. Ah, deve ser dentro daquele templo ali de Salomão, né? Vamo lá pro tempo, Salomão. Nem vai dar tempo, mas vamo lá. Ei. Opa! Opa! Chamaram o bagulho. Chamaram o bagulho. Chamaram o bagulho. Chamaram o bagulho. Exenei o bagulho. Opa!!! No! No! Não estou! Não estou! No! Boa. 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 Banda drop? Vamos esperar para o loot e então... Ok, vamos embora. Não sei se essa porra é drop ou se alguém chamou para sair, mas vamos ver qual que é do bagulho aí. Sinceramente não queria drop não, queria ir embora, mas tudo bem. Vamos lá. 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 Ah, moleque, agora estou com arma, hein. Agora estou GG. Agora estou GG. 11. O que? Eu entendo. Caralho, estou entendendo nada que esse filho da puta está falando, velho. Não, não. Não, não. Vamos lá. Acabou o tempo e a gente perdeu, mano. Não, não. Não, não. Acabou o tempo e a gente perdeu, mano. Devia ter matado os cara, né, mano? Ah, eu fui o... Olha lá. Eu fui o bagulho lá que os caras votaram para os... Ah, moleque. Eu fui um dos três mais legais do bagulho aí, ó. Tops, tops. Esse jogo é igual eu falei para vocês, galera. É tipo o Big Brother. Então, qual que é a pegada? Ninguém sobreviveu? Como não, porra? É tipo assim, a pessoa... Eu deveria fazer alguma coisa, entrar em algum site. A gente já tinha me falado. Eu tinha que entrar no site e fazer alguma coisa, mano. Só que... Aí, tipo, a galera vota. Nossa, o cara morreu com 59 segundos, velho. Eu fiquei 33 minutos nessa porra.